Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao RETJUS, está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial são os destaques do informativo número 1093 do Supremo Tribunal Federal, que foi publicado dia 12 de maio de 2023. Galera, de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e também acessar as nossas outras plataformas como Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor by Spotify, TikTok e Rumble. Vamos lá? Direito Constitucional. Repartição de competências, águas e energia, organização do Estado, bens da União, potenciais de energia hidráulica, ordem econômica e financeira. Lei Estadual e Proibição da Instalação de Usinas Hidrelétricas sobre o Rio Cuiabá, ADI nº 7.319 do Mato Grosso, relator ministro Edson Fachin, redator do Acordo, ministro Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 8 de maio de 2023. Resumo. É inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre águas e energia, condição federal de 1988, artigo 22, inciso 4, e para dispor sobre os bens federais, artigo 20, incisos 3 e 8 da condição federal de 1988, bem como por ocupar indevidamente o espaço normativo da Agência Nacional de Águas, ANA, lei estadual que proíbe a construção de instalações hidrelétricas em toda a extensão de custos de água de domínio da União. Direito constitucional, repartição de competências, produção ao meio ambiente, proteção e defesa da saúde, proibição de soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzem estampido em âmbito municipal, recurso extraordinário nº 1.210.727 de São Paulo, tema nº 1.056 e de repercussão geral. Tese fixada. É constitucional, formal e materialmente, lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos. Resumo. É constitucional, por dispor sobre a proteção do meio ambiente, a proteção e defesa da saúde, matérias de competência legislativa concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal, artigo 24, incisos 6 e 13 da Constituição Federal de 1988, e estabelecer restrição necessária, adequada e proporcional no âmbito de sua competência suplementar e nos limites de seu interesse local. Comissão Federal, artigo 30, incisos 1 e 2. Lei municipal que veda a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos. A lei municipal que confere regulamentação mais protetiva, considerados os impactos negativos à saúde e ao meio ambiente, advindos dos efeitos ruidosos causados com a queima de fogos de artifício e outros artefatos similares. Atua nos limites do regular exercício de sua competência legislativa. Na espécie, a proibição imposta pela Lei nº 6.212, de 2017, do município de Itapetininga, de São Paulo, observa a disciplina normativa estabelecida no âmbito federal. Nesse sentido, a Resolução Conama nº 2, de 1990, que dispõe sobre o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora, expressamente autoriza a fixação, a níveis estadual e municipal, de limites de emissão de ruídos em valores mais rígidos. Nesse contexto, o legislador Itapetingano privilegiou o princípio da proteção à saúde e ao meio ambiente equilibrado, em regulamentação da máxima fruição da liberdade jurídica dos particulares e da livre exploração de atividades econômicas. Direito Administrativo Direito Constitucional Controle de Constitucionalidade Dispositivos do Novo Código de Processo Civil Autonomia Política Pacto Federativo Direito Processual Civil Normas Fundamentais do Processo Civil Competência Limites Territoriais Convênios Tutela de Evidência Depósitos Judiciais Agentes de Combate às Endemias Norma que define o regime jurídico da categoria A DEI nº 5.554, do Distrito Federal Relator Ministro Roberto Barroso Julgamento virtual finalizado em 24 de abril de 2023 Tese fixada A emenda constitucional nº 51 de 2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais. Resumo Resumo Contribuições sociais PIS, PASEP PIS, PASEP, COFINS, alíquotas, fato gerador, regime tributário, decreto presidencial, represtinação, direito constitucional, sistema tributário nacional, princípio da anterioridade nonagesimal, princípio da segurança jurídica, princípio da não surpresa. PIS, PASEP, COFINS, incidentes sob receitas financeiras, restabelecimento, dialíquotas, mediante decreto presidencial e princípio da anterioridade nonagesimal. ADC nº 84, do Distrito Federal Relator Ministro Ricardo Lewandowski Redator do Acordo Ministro Alexandre de Moraes Julgamento virtual finalizado em 8 de maio de 2023 Resumo Encontram-se presentes os requisitos para concessão da medida cautelar Pois A plausibilidade jurídica quanto à alegação de constitucionalidade do Decreto nº 11.374 de 2023 2. A perigo da demora na prestação jurisdicional decorrente da constatação de controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes sobre o tema Galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio, se você chegou até aqui, meus parabéns e se você curtiu esse episódio, deixe seu like, deixe sua inscrição, compartilhe com seus melhores amigos, até a próxima, um forte abraço e tchau!